Beleza. O melhor jeito é você estudar e quando você começar... Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso? Você pode estudar 100 anos de teoria de natação e você nunca vai aprender a nadar sem entrar na água. Agora você também não precisa entrar na onda de 20 metros de Nazaré, não é isso? O ideal é que você entre na piscininha primeiro, no rasinho, não é isso? Não tem o negócio de umas ondas de 30 metros lá de Nazaré, lá em Portugal? Sim. Você não precisa primeiro nadação sua na vida ser ali, não é isso ou não? Não é isso. O ideal é que você comece no raso. Inclusive eu vou fazer jabá, se vocês permitirem na empresa aqui. Eu nunca me deu um real. Inclusive esse cara Palmeira, um deles botou nem um centavo no livro. Teve vários caras que anunciaram, pagaram. Esse não anunciou porra nenhuma. Se você quiser colocar 5 ou 10 reais, tem uma empresa que você bota a Pix e tira a Bitcoin em menos de 30 segundos. Chama bipa.app Você baixa em qualquer store da Apple de não sei o que e tal. Bipa.app Bipa.app. Em 30 segundos você bota se você demora uns 12 horas pra fazer o KSI quiser patrocinar nós aqui Você já fez um jabá, não é isso?